E lembrando né amor, esse bolo foi montado num tabuleiro de MDF Num tabuleiro de MDF, isso é muito importante O tabuleiro de MDF gente, ele não escorrega dentro da caixa Tem esse porém aí Tem gente que fala, Bruna, meu bolo fica sambando dentro da caixa É onde você monta o bolo Então por exemplo, se eu montei esse bolo num cake board O cake board é muito levinho, não tem pezinho Ele vai ficar sambando dentro da caixa Então você tem que pegar esse cake board Eu, quando eu trabalho, porque eu já trabalhei com cake board Até eu descobri que ele rachava meu brancinho e aí eu parei Mas eu também trabalhava com cake board Aquele de papel, de papelão, sabe? Eu pegava aquelas fitas grossas de durex e colava as duas pontas do cake board Dentro da caixa e aí ele não balançava Mas ó, ele fica mais segurinho Quanto mais pesado o bolo é, mais firme ele fica, tá? Ah, lembrando gente, já que eu tô com dois bolos aqui que tem flor natural Eu sempre falo pra vocês que flor natural tem que ser colocada no dia, né? Tá vendo como ela fica feia? Ó, murchinha Essa daqui é seca, então não tem problema Mas ó como ela fica queimada A orquídea é a florzinha assim que ela fica mais intacta na geladeira Então esse bolo tá desde quinta-feira na geladeira, tá? Esse aqui tá desde quarta, né? Montou quarta A orquídea tá desde quarta-feira, eu acho E esse tá desde quinta Bom, whatever A orquídea, acho que ela é uma das únicas flores que elas ficam bonitinhas Só que ela fica meio murchinha, ó Então nesse topo aqui, ó Ela não fica tão legal Mas ela fica bonita, ela não queima pelo menos Já as outras flores, elas morrem muito rápido Sempre me perguntam Bruna, se eu tenho que entregar o bolo gelado A flor vai pra geladeira Se for no mesmo dia, gente Coloquei a flor, eu posso deixar um pouquinho de tempo na geladeira? Não tem problema O problema é deixar muito tempo Porque ela não tá na água E aí ela vai queimando E tipo, você fala no mesmo dia Não é colocar de manhã e entregar à noite, né? Entrega o mais próximo possível, né? Coloca a flor o mais próximo possível da sua entrega Pra ela ficar a mais linda possível no seu bolo Tá bom? Transportei um bolo de dois andares Na caixa da Pathy, no chão do carro Seguindo as dicas da Bruna Fiz o curso e deu tudo certo Maravilha, é isso aí E aí eu uso essa caixinha aqui, ó Fora que ela tem esse visor Fica tão lindo quando o cliente recebe É, isso é bem legal, né? É porque você entrega e ele já vê de longe já, assim, né? Sim É, amor, depois Ou agora, não sei em quanto você tá dobrando O pessoal ficou curioso aqui Porque você falou Ah, já passei tudo quanto é perrengue Bolo quebrou, não sei o que Quando você fala de bolo quebrou Eu falo, Bru, o que você fazia com os clientes que o bolo quebrava? Gente, assim, na maioria das vezes não tinha o que fazer Não tinha porque, assim, tava muito próximo Mas depois de um tempo você aprendeu até, tipo, uma reserva Depois de um tempo eu aprendi a ter um bolo montado no freezer, assim Mas, é... Era sempre muito estressante, assim Eu sempre devolvi o dinheiro do cliente Eu sempre era muito xingada e eu sempre chorava muito Porque eu tinha uma cliente Que eu acho, sei lá, eu quebrei o bolo dela umas três vezes E ela continuou comigo É maravilhoso Ai, Maria... Olha, o nome dela é Maria É, a Maria era maravilhosa comigo Eu acho que durante cinco anos eu fiz Todos os aniversários da filha dela Mas, assim, a Maria era tão de boa Que eu chegava lá com o bolo Ela falou, não, Bruno, você tá aprendendo Não tem problema, é assim mesmo Ela era maravilhosa Mas tinha os clientes que realmente me xingavam muito Eu tentava voltar pra casa Se eu estivesse transportando o bolo Eu tentava voltar pra casa E arrumar esse bolo Mas, assim, gente Um bolo quebrado, pra você arrumar Se o bolo realmente quebrou É muito difícil Você tem que fazer outro Então... Putz, não dava Gente, até acidente de carro Eu já me meti e o bolo quebrou Tudo Vocês podem imaginar, tá? Então, era muito difícil Então, a maioria das vezes O que eu fazia com o cliente Era devolver o dinheiro dele Pedir um milhão, um trilhão de desculpas Chorar, chorar, chorar Uma semana inteira E seguir minha vida Porque não tinha o que fazer Eu tentava, assim Falava, não, eu posso comprar um bolo Pra você numa confeitaria E, às vezes, o cliente não... Gente, quando a gente quebra o bolo do cliente A gente não quer nem olhar pra nossa cara mais Então, é isso Nossa, eu também tenho uma cliente assim Exatamente assim, é a Júlia Já quebrei três bolos dela E ela sempre me acalma Eu já tinha... Gente, a caixa da Paty é maravilhosa Mas ela tem um problema Tá? O problema dela é o quê? Vocês viram que eu só encaixei Então, essa parte aqui, ó Tá solta Então, tem que tomar cuidado Tá vendo? Como pegar Você não pode pegar nunca por cima Você tem que sempre ir por baixo Outra experiência que eu tive A primeira vez que eu achei a caixa da Paty Eu fui usar Era, inclusive, um bolo de orquídea Lembra-te? Nossa, eu lembro disso daí Fernando tava junto comigo Foi ali numa... Atravessa da Paulista, não foi? Não, foi dentro dos jardins, assim Era bem perto da Paulista Era bem perto da Paulista Naquela época, a gente tava procurando Eu queria alcançar um público com mais grana, né? E aí, eu consegui mandar pra uma blogueira e tal O meu bolo E veio um público mais, né? Com mais dinheiro pra comprar meus bolos E aí, eu fui levar um bolo lindo pra cliente lá Ela não... Nossa, tava nem aí Ela queria mesmo um bolo cheio de orquídea Cobrei mal caro no meu bolo e tal O bolo tava maravilhoso E aí, a hora que eu cheguei E aí, o meu... A cliente desceu Normalmente, a cliente espera a gente tocar A campainha do prédio dela e tal E fui eu que fui levar o bolo Eu e o Fê E aí, ela desceu e foi até meu carro E aí, ela tava aqui na porta do meu carro Esperando eu pegar o bolo A hora que eu peguei o bolo Eu peguei o bolo assim por cima Eu tinha colocado uma fita, né? Eu passava um laço aqui Como se fosse um presente E aí, eu peguei o bolo aqui, ó Gente, a hora que eu peguei A fita estourou A caixa abriu E o bolo caiu Na frente da cliente Na frente da cliente Ai, gente, olha Quando eu falo que eu já fiz todas as cagadas da vida É porque, realmente, eu já fiz todas as cagadas da vida Eu lembro esse dia Eu só queria ir embora, bem rápido Nossa, olha Olha, eu nem sei o que eu fiz na hora Eu nem lembro o que eu fiz na hora Mas o bolo não Já trabalhava com massa manteigada, buraco e tudo O bolo não destroçou Então, assim, eu consegui arrumar O bolo caiu na caixa Então, o bolo não sujou também Porque ele não caiu no carro Aí você falou pra ela Ah, eu posso te acompanhar lá dentro? Eu vou dar algum jeitinho, alguma coisa Aí eu dei uma arrumadinha Ela, não, não precisa Ela ficou muito puta Aí ela pegou o bolo, levou Ela, não, Bruna Não tem problema Tá tudo certo, né? Tá bonito Tá ótimo Mas, gente Não voltou também Mas, gente Não voltou também Não voltou também Cuidado É Não